Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 de carrinho ali, o Gohan, a Videl lá em cima o Goten e o Trunks ali, andando na nuvem voadora e presta atenção que da hora conforme eu mudo as opções olha o que acontece vocês estão percebendo que conforme vão mudando o que acontece é que eles vão lendo as questões escritas ali embaixo só que você percebe que, por exemplo, o Gohan primeiro leu essa aqui, depois o Goten depois o Trunks, cada personagem que tá aqui na tela tem uma frase então já começa com, além de ser lindo ser um menu bonito pra caramba já tem esse cuidado todo em te dar essa, sei lá, é um negócio só pra você se divertir, sabe só pra você achar mais legal como essa aqui é uma série, Budokai Tenkaichi a maioria do gameplay desse jogo já tá meio que feito nos outros jogos tem o Budokai Tenkaichi 1, 2 e 3 esse aqui é o último que saiu então o que ele faz é realmente só dar um upgrade no jogo deixar o jogo melhor o que eles fazem daí? tem tempo durante o desenvolvimento pra o que? pra dar esses retoques pra dar esses toques de carinho conforme eu vou mudando aqui vai perceber que vai mexer na boca aqui agora tá a Videl lendo e é o som da Videl falando o que significa esse modo se eu mudar de novo pra cá dessa vez quem tá lendo é o Goten cara, isso é assim ó só demonstra o quanto a empresa que fez esse jogo tem carinho pela franquia tem carinho por quem tá jogando então já começa aqui pra mostrar né como que você se sente em relação ao jogo mas a primeira coisa que a gente tem que fazer também é vir aqui em Options tá galera a primeira coisa que todo mundo tem que fazer principalmente quem é aqui do Brasil temos aí o nosso querido Dendê ali o Piccolo meditando no fundo e vem aqui em Som né Speaker tá não desculpa aqui Change Voice perdão tá e aí óbvio que a gente vai colocar as vozes japonesas e assim ia ser lindo se tivesse as vozes em português né óbvio ia ser muito melhor mas em inglês não dá honestamente é muito melhor ouvir em japonês né tá vendo ó já fica assim tá tudo escrito em inglês ainda tá mas pelo menos eles tão falando em em japonês que é muito mais legal tá é só isso aqui é uma coisa simples tá vamos salvar aqui pra é a gente continuar e eu vou mostrar pra vocês agora aqui alguma das dos modos que tem esse jogo tem um modo história que é sensacional passa por praticamente todas as histórias do Dragon Ball Z tá cara é é tudo tá é tudo Dragon Ball tem filme tem é história what if né cara que é tipo e se isso tivesse acontecido e se isso fosse assim vai ser assim então cara tem muita coisa aqui tá é no modo história que é esse Dragon History a gente tem Ultimate Battle que é como se fossem várias batalhas assim ó você tem que ganhar essa batalha tal eles criam recriam algumas batalhas como se fossem dos shows ou algumas batalhas que todo mundo quer ver tal e você tem que jogar elas e tentar ganhar é um modo de desafio tá Dragon World Tour é um campeonato né é o campeonato lá do de torneio de artes marciais né que tem que é o Budokai Itenkaishi né na versão original lá do japonês chama Budokai Itenkaishi e a gente tem o modo duelo que é o modo que a gente vai jogar agora a gente tem o Evolution Z que também que é pra comprar item e ir colocando no cara modo de treino data center aqui que tem várias coisas que você pode dar upgrade aí né liberar vários bonecos novos character reference que é um como se fossem um glossário né cara é algo que tem todas as quem é esse personagem o que que ele fez tal então vem escrito tudo bonitinho lá porque como vocês vão ver agora agora que a gente vai ter aqui no duelo pra gente mostrar como é que é a gameplay mesmo desse jogo né olha aí outra coisa ó outro menu agora é o Napa e o Vegeta e eles eu vou mudando tá vendo ó eles vão falando eu acho que aqui é só o Vegeta que fala é eu acho que o Napa não fala nesse aqui mas pra cada né pra cada opçãozinha o Vegeta fala alguma coisa tá ligado é da hora pra caraca isso aqui tá vamos botar lá deixa eu ver se tá no tempo dificuldade quem é o árbitro dá pra você mudar o árbitro tá ó se é o Supremo Senhor Caiô se é a Vidéo se é o pai da o pai da Tite aqui que é o Ox King eu esqueci o nome dele em português mas temos aqui o Shenlong e tem o Anouncer que é um cara lá do torneio de artes marciais né a gente vai botar aqui o Anouncer 1 na verdade não vamos botar o Shenlong é mais da hora e é isso aí tá bom e vamos deixar a dificuldade no vamos deixar no difícil vai não vou botar no Very Strong faz muito tempo que eu não jogo esse jogo então não sei se eu vou tá bom o suficiente mas vamos lá 1 contra o PC dá pra jogar em times ou em DP tá que é tipo você luta por Destruction Points eu não lembro que eu não jogava muito esse modo aqui vou ser sincero mas é tipo cada personagem vale um número de pontos né então quanto mais forte ele for mais número de pontos ele vale e menos menos casimenas eu falei né meu Deus do céu e menos casinhas você tem pra utilizar ali conforme você vai como se fosse assim cada personagem tem um número de pontos e você tem um número de pontos pra gastar ali com com o seu time né então você pode fazer um time com vários personagens né tipo sei lá quatro personagens com pouco ponto ou um time com um personagem só que vale muito ponto então entendeu é um negocinho pra ficar balanceado mas vamos no single battle aqui que é um contra um só só pra gente dar uma olhada aqui nas mecânicas do jogo que são fenomenais e agora eu vou mostrar a melhor parte desse jogo que é a quantidade de personagens que tem tá vocês vão ver aqui na tela já tem bastante ali em cima né eu tô controlando lá em cima né a gente tem o Goku o Kid Gohan o Piccolo pode ver todo lado deles ó tem Goku Early tá que significa Goku no começo do desenho então é o Goku da época que luta com o Hadith aqui que luta com o Vegeta que luta com o Nata tá então a gente tem o Gohan criança temos o Piccolo Early também que é dessa época temos o Vegeta com o Scouter ainda né que ele tem o negócio de ver o Ki dos outros né ali temos também aqui o Kuririn que em inglês chama Krillin mas é o Kuririn a gente tem também aqui o Yantia e temos o Trunks aqui que já é de uma fase mais pra frente do anime né cara mas tá aí mas o que é legal também é que tem bastante coisa a gente vai passando aqui ó pode ver que tem vários tá olha quantos personagens tem tá todos esses lugares tem um Z é que tem um personagem fechado se você jogar História ou jogar alguns outros desafios você vai abrindo personagem novo tá então olha aqui tem bastante personagem tá olha só quantos personagens tem tá e até ó vocês tão vendo aqui né aqui já tem a saga do Majin Buu tal mas aqui ó quem é esse cara aqui né quem que é o Slug quem que é o Salsa é tudo personagem de filme cara tem o Garlic Jr. tá ligado o personagem de um dos primeiros filmes que tem no Dragon Ball cara e ele é tipo meu é muito assim um personagem muito secundário do filme tem o Bardock aqui que é o pai do Goku tem o Taurus aqui Tarly que é o irmão do Goku também cara então sabe é tudo personagem de filme então tem cara de tudo aqui ó Cooler que é o irmão do Frieza também é personagem de um filme o Android 13 também é de filme tem o Broly tem esses outros aqui a Zanguia Bojack e o Janemba também tudo de filme tá então olha o nível de dedicação e o nível de qualidade que eles colocaram aqui né tem aqui o Picon que é daquela fase final do Dragon Ball Z né aquele torneio que tem depois lá quando o Goku tá morto é temos aqui o Tapion que é o cara que deu a espada pro Trunks também é só de um filme obscuro lá tem esse Hiru de Garmin aqui também que é de outro filme tem o Baby Vegeta aqui já do Dragon Ball GT né tem alguns personagens do Dragon Ball GT que nem o Super 17 também tem aqui o Shenlong lá né o Shenlong é a versão maligna das esferas do Dragão Maligna né tal aí tem aqui ó Taupai Pai que é lá do primeiro do Dragon Ball né sem ser Dragon Ball Z pode ver que tem vários outros personagens ali com Z que é também lá do primeiro Dragon Ball temos aqui ó o Grandpa Gohan que é o avô é do Goku o pai do Goku como se fosse né o cara que adotou ele aqui na terra quando ele caiu lá a gente tem ele aqui cara tem o Goku criança então cara tem muito personagem mas além disso tudo tá quando você clica em um personagem né se ele tiver alguma transformação que nem aqui o caso do Vegeta com o Scooter aqui né a gente abre a gente tem o Vegeta o Vegeta Macaco tá tem o Great Ape Vegeta que é um personagem e depois a gente vai abrir outro por exemplo aqui o Trunks o Trunks vira Super Saiyajin então tem o Trunks Super Saiyajin você pode virar Super Saiyajin no meio essas transformações né quando você clica nesse personagem por exemplo aqui no Vegeta você pode fazer essa transformação que isso aqui é uma transformação tá então você pode fazer essa transformação no meio da gameplay tá ou você pode já escolher começar transformado então assim cara já tem essa porrada de personagem cada personagem que nem aqui o Goku Midi tem ele já Super Saiyajin então cada personagem tem mais transformações ainda então olha o número de personagens que você acaba tendo e assim não é ele só não fica loiro não é a única coisa muda os golpes muda os especiais muda tudo de transformação pra transformação tá ligado então é muita opção tá ligado olha só quantas opções tem e tem tipo é isso que eu falei é muito carinho e é muito cuidado quando tem algum personagem que não tem transformação que nem o Tenshinhan aqui né não aparece pra você mas é muito carinho e muito cuidado com a franquia em tentar trazer tudo pro cara que é fã de verdade poder apreciar tudo né cara então vamos fazer aqui vamos fazer um combate óbvio que épico vamos fazer um Goku contra Vegeta é óbvio que tem que ser esse aqui vamos pegar o Goku ainda mais tem cor de roupa pra você escolher olha o Goku olha esse Goku aqui ó tem o Goku Goku Super Saiyajin Goku Super Saiyajin 2 Goku Super Saiyajin 3 o Vegito depois tem o Vegito Super Vegito né que é o Vegito Super Saiyajin e o Super Godita que é o Godita Super Saiyajin olha né pelo amor de Deus né isso aqui é tudo dentro de um personagem nós vamos pegar o Goku normal e vamos enfrentar também o Vegita normal e o Vegito dessa época aqui mesmo que é o Vegita Second Form aqui que também tem 200 transformações então vamos lá show de bola aqui tem os mapas pra escolher também tem bastante mapa se você puder olhar aí ó mais mapa pra abrir tem mapa pra Cacilda vamos botar aqui no torneio não dá porque o torneio dá pra cair tá então vamos botar aqui no vamos ver aqui ó é o clássico Goku e Vegita é nesse cenário aqui então vamos lá e vamos mostrar agora a gameplay e ainda ó quando você tá no tá vendo eu tô apertando o botão pra caramba e o Goku tá comendo mais rápido os loadings tinha esse mini game aí cara que era divertido aqui o load tá mais rápido porque eu tô jogando no emulador mas quando era no Play 2 demorava um pouquinho e você podia ficar ali apertando tinha vários mini games diferentes pra você poder jogar agora a gente já tá vendo também os gráficos que são sensacionais é muito bonito isso aqui é um jogo do Playstation 2 né não sei se vocês estão ligados eu não lembro os comandos eu vou tomar um cor aqui provavelmente do Vegeta mas o jogo é incrível maravilhoso cara e meu irmão não tenho o que falar esse pra mim é o meu jogo favorito do Dragon Ball é o melhor que tem eu jogava horas e horas com o meu amigo Caio aí Caio se você assistiu esse vídeo meu Deus do céu lembra que a gente fazia essa porra a gente abriu tudo é época boa né hoje em dia todos os personagens já vem aberto nos jogos de luta ou você tem que comprar né mano é comprar com dinheiro né e aqui não aqui tinha que zerar tinha que liberar o personagem especial tinha que zerar e e sabe fazer é a zere com tal personagem tal sabe aquelas coisas que tem assim eu não lembro como é que faz os especiais tá ligado ó consegui desaparecer eipa nossa já tomei do Vegeta mas cara fiz tudo o que tinha pra fazer nesse jogo abri todos os personagens cara divertidíssimo e é um jogo que eu gosto de trazer aqui pra lembrar nosso o Vegeta aí ó já veio na na sacanagem eu preciso lembrar como é que faz os golpes cara eu já tô com 3 barrinhas aí e caramba já dá pra dar uma gastada eu não lembro é no triângulo mas eu não lembro como é que faz cara deixa eu ver se tem vamos ver aqui skill list special attack aqui ah tá ali L2 pra cima L2 segura triângulo ah tá beleza tem que apertar o L2 tá beleza então vamos lá vamos ver ó lá toma ó lá ó lá outra parada muito da hora eu vou perder aqui provavelmente quase que morri mas vocês tão vendo como simula bem demais e olha a minha roupa eu tomei essa magia fodona no combate eu fiquei com a roupa destruída mano olha o nível desse jogo cara olha o carinho e o cuidado aí tem um Dragon Ball hoje em dia que é muito bom também né o FighterZ lá é um jogaço mas é completamente diferente desse né é outra proposta é mais focado em ser um jogo de luta legal do Dragon Ball né isso é aquele lá o Dragon Ball é como se fosse é o plano de fundo assim né eles escolheram o Dragon Ball pra ficar legal com aquele estilo de jogo de luta é que tem naquele jogo né e esse aqui já não esse aqui o foco dele assim eu acho que assim como o jogo de luta no geral ele não é uma grande coisa ele é divertido mas o que ele é mesmo é um jogo foda do Dragon Ball entendeu ele é um jogo que se pretende em trazer algo incrível pra quem é fã da franquia Dragon Ball eu sou fã fãzaço dessa porra tenho todos os mangás aqui na minha casa e cara é um jogo sensacional que eu espero trazer pra vocês aqui é que eu quis trazer pra vocês é e é maravilhoso vamos pegar aqui o Mr. Satan aqui pra gente lutar pra mostrar pra vocês também é e vamos pegar ele contra quem vamos pegar ele contra o Cell né é uma luta clássica Mr. Satan e Cell é o céu perfeito já e prestem atenção em como aquilo que eu falei cadê lá não tem a tem a arena do céu né cadê a arena do céu aqui a arena do céu prestem atenção como esse jogo é bem feito olha lá vamos lá Vedita faz aí flexão com uma mão só só com os dois dedos né olha que da hora o cenário de novo Playstation 2 os gráficos pra mim tá completamente satisfeito satisfatório né cara não tem o que falar mal até que no emulador ele tá meio que com uma sombra ali mas só na hora que tá meio longe né é mas prestem atenção aquilo que eu falei como esse jogo é cuidadoso o Mr. Satan pode ver que ele tem um um jetpack nas costas dele pra ele poder voar e o couro que eu vou tomar do céu vocês vão ver que vai ser absurdo ó consegui desaparecer e dar um chutão do céu vamos lá vamos tentar vamos tentar dar porrada no céu e eu acho que o Mr. Satan deixa eu ver ah ele carrega aqui tem alguns personagens é um detalhe muito legal alguns personagens não carregam o kit tá ligado ó e ó vocês viram eu dei um especial do cara no céu e não deu dano cara e não deu dano por quê? porque o Mr. Satan agora eu dei outro especial que ele dá um presente o céu tem que tá perto ele tem que me dar um golpe pra eu poder acertar aquele aquele poder cara eu gastei tipo o Mr. Satan é um personagem de piada na série né depois ele até tem um papel importante mas ó lá eu dei um presente pro céu e não tira nada não tira nada de dano do céu tá ligado é muito da hora esses detalhes é um personagem de zoeira tá ligado eu quero tentar dar o super especial dele não vou conseguir eu vou morrer antes ó consegui vamos lá vamos Mr. Satan carrega vai eu não sei qual que é o tem que carregar tudo vai 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 aí consegui ó lá aí o que qual que é o super dele ó lá tomei um chutão vou tomar uma porrada vem quem? o Majin Bu aí sim aí dá dano pra caceta tá ligado mas tá vendo presta atenção em como essa porra ó usei o poder dele que é né aí ele aumenta a força aumenta a defesa aumenta o poder tal tudo e tá vendo cara é isso que eu falo é um jogo do Dragon Ball que usa de um jogo de luta pra ficar mais legal e pra botar como seu estilo mas o fogo dele é em ser um jogo do Dragon Ball e não ser um jogo de luta legal tá ligado mas ele ainda é porque o gameplay é divertida aquilo que eu falei não é nada muito complexo não é nada que dá pra virar um jogo de campeonato igual é o FighterZ que a gente tem hoje em dia mas é um jogaço é um jogo feito com muito carinho e são coisas que infelizmente a gente não vê mais hoje em dia em jogos de franquia né é bem complicado a gente acabar vendo isso mas tá aí cara eu quis trazer pra você esse jogo aqui deixa aí nos comentários se você tem memória sobre ele bom então é isso aí pessoal tá por hoje eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado não esquece aí de deixar aquele joia maroto pra ajudar aqui na divulgação não esquece de seguir as nossas redes sociais aqui na Joinville Games e também não esquece aí de se inscrever no canal clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games beleza então é isso aí vou ficando por aqui um abraço pra todo mundo e também